é da cara cara tá saindo da base aqui ainda cara faz trio para ficar dentro da base cara mas que ruim cara olha isso cara meu Deus não era a gente não é possível cara esses três esses três três é ator pago viado que tá na Live aí telando para iniciar junto que não faz sentido estão jogando assim cara o mínimo é meu rapaz é o que tá aqui tá roubando tô tô roubando tua prima para essa granada aí velho tá prendeu com quem assim aí Mateus tem um cara aí não é viu olha o smoke olha o flash não da base não cara Enquanto você não querer eu também não vou querer que rosa mano que é isso velho nem sabe o que é isso aqui velho que viagem é essa velho E aí ó tem dois Mateus tá quem vende conta de crossfire sei eu meu reais a minha E aí E aí E aí o meu pé de aí meu nó caralho eu vou falar com ele aí mano tom x4 tá aqui tu tá aqui ó ó quem tá pinando Mateus o cara tá pulando a minha pica ali o jogo tem um hitbox bugado não é ó ó ó que é se quando o cara já vai me chamei aqui base nossa velho a pena já tá com dois onde tá bom né tá não Mateus usando o copão do pãozinho ele vai te mandar um salve na live o cara é muito burro mesmo olha e eu olha o smoke olha o flash e 74.3 o cara pode estar aqui nas costas do lá no mesmo não tudo lá meu Deus é que você tem umas vinte e pouco aí mano alô tá enxergando algo se falta do NQ Pnadeira www 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 E aí É um B pozinho Lançando, lançando dois, lançando dois pelo fundo B Um bomb já, um bomb A bomba Olha aí, linda puta Caralho, ele não saiu dali Mais um comigo aqui, pãozinho Eu não sei onde é aqui, Matheus Peguei? Só tô base deles aqui, cara, eu não gosto Tá comigo, tá comigo, pãozinho Eu tô num... A tela é essa aí, cara? É a tela de quem Tem que responder chat, o Leon E falar de conta Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor De sua compra, mais desconto Você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Eu preciso... Cara, é a mesma foto De 100... Caralho, cara Ele... Mano, ele usa a mesma foto De 100... Fumacinha 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 Fumada 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 é sério verdade cara vou sair dessa partida aqui não cara os cara tá dentro da base não tem como piorar os cara não ruxa cara é aqui cara tá shift fundo de ah não 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 a lei é uma só mano a lei é que a mãe dele é uma vagabunda de você tá com essa 4 tá ali cara cara o meu FPS tá caindo cara o meu FPS tá caindo viado caralho eu tenho que jogar de fuzil aqui calma calma nada cara porra tá chato para caralho cara você puta faz trio para ficar dentro da base cara bom demais que ruim cara olha isso cara meu deus não morar ainda não é possível cara esses três esses três ator pago viado que tá na live aí telando para iniciar junto que não faz sentido a vida estão jogando assim cara eu vou jogar de ó foda-se o que é isso é a dose pão tá uma base eu tô tentando matar esse cara da ponte aqui ó tá dando uma cara mesmo aqui ó tá vendo querer ficar em cima de mim né cara a gente vai ter um bar de a gente vai ter um mano cara um oi e aí oi e aí mas não tá direito aqui ó oi quanto a presenta talvez Eu acho que eu to os caras, ta me travando? Ah vai, pra toda a direita Ta ouvindo ai? Suave? Opa, ta mano Pega de volta a bomba 5 caras de fundo ar, cara Tá bom aqui, meu Deus Tchau